A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mesmo sem ser vegana, Xuxa segue uma alimentação vegana, mas contou que não fuma, não bebe e não usa drogas. É difícil envelhecer diante das câmeras. A pele, as rugas e o corpo não respondem mais como antes. E o povo cobra que você esteja de chuquinhas e botas, com o corpinho das revistas masculinas. Não dá, né? Está sendo difícil pra mim, mas pior para o público, que quer que eu fique embalsamada. Quando olha para trás na sua carreira, Xuxa reflete e diz Acreditaria menos nas pessoas e falaria menos. Ser verdadeiro em um mundo como o meu é difícil. Você se decepciona demais. Ok, ok. Olha, Xuxa, pra mim você está cada dia mais bonito e enxuta também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL